Em meio a essa neve, meio neve, meio chuva, mas em meio a esse frio danado aqui, o Manchester United conseguiu encaminhar a vaga para as quartas de final da Europa League com uma goleada para cima do Real Betis 4x1 aqui no Teatro dos Sonhos. O técnico Eric Ten Hag colocou inicialmente os mesmos 11 jogadores que começaram a partida passada. Não sei se você lembra, aquele 7x0 que o Liverpool impôs para cima do Manchester United em Anfield. A mesma escalação começou o jogo hoje aqui contra o Real Betis. Eu fico na dúvida se o Ten Hag quis ou transmitir confiança aos mesmos jogadores ou colocá-los em campo mais uma vez, meio que num sentido de vocês não têm onde se esconder mais. A minha parte eu estou fazendo agora é com vocês. Ou talvez um misto dos dois, né? De qualquer forma, funcionou. No primeiro tempo, não muito. O Betis conseguiu ser mais perigoso, criar mais oportunidades. O De Gea estava numa noite especialmente esquisita, no aproveitamento com a bola nos pés, na saída de jogo. Errou uma porção de vezes. E essa vulnerabilidade defensiva do Manchester United, em alguns momentos, fez com que o Betis gostasse do jogo, como a gente fala no futebol, né? No segundo tempo, não. O Manchester United foi implacável, não deu nenhuma oportunidade para o Betis praticamente. E criou uma porção de chances. Tanto é que, no fim das contas, o 4x1 parece que é um pouco curto, dadas as chances que o United conseguiu criar na segunda parte dessa partida. Marcos Rashford, 26º gol na temporada. Ele abre o placar com 5 minutos de jogo. Mais um lance em que a confiança do Rashford está em exuberância. Bruno Fernandes fez uma boa partida. Deu uma assistência. Fez um gol de cabeça. Antony fez um gol muito importante, que é o gol do 2x1, no comecinho do segundo tempo. E naquele lance que já tem a assinatura do brasileiro. Pega a bola na ponta direita do campo, na quina da área, corta com a esquerda. E chuta com curva no canto direito do goleiro. E o Antony faz o segundo gol do Manchester United. Depois, o Bruno Fernandes, como eu disse, faz o terceiro. E, por fim, o Weghorst, que fez uma partida um pouco esquisitinha. Vai, perdeu um plural de chances no primeiro tempo. Tudo bem que estava impedido em um deles, mas, de qualquer forma, enfim... Em dois deles estava impedido, mas... Não foi muito bem o Weghorst, mas conseguiu fazer o gol e chorou o Weghorst. Que, no fim das contas, há uma justificativa para a contratação dele. Porque, se não fosse ele, quem jogaria? Marchal machucado. Cristiano foi embora. Cara, eu acho que você, torcedor do United, que está triste com o Weghorst, está irritado, veria, sei lá, o McTominay jogando no ataque, como às vezes ele entra, né? E hoje, inclusive, entrou jogando em uma posição um pouco mais ofensiva ali no campo. O cara está muito frio. Enfim, depois da partida, eu conversei. A TNT Sports Brasil conversou com o brasileiro Antony, autor de um dos gols do Manchester United na partida. Cara, uma derrota contra o Liverpool no Clássico muito dolorida. Foi difícil, foi difícil dormir no dia. Só que a gente não pode ficar se lamentando no erro. A gente sabe que é um resultado, uma derrota que a gente não pode aceitar nunca. Mas é importante a gente dar essa resposta também e mostrar a nossa grandeza. Muito feliz pela torcida, pelo apoio que todos nos dão hoje. sempre com 72, 73 mil torcedores dentro desse estádio. Então, como eu sempre falo, é o nosso combustível. E ver a torcida acreditando, cantando e nos apoiando, a gente consegue dar resultado. Então, a gente fica muito feliz hoje pela vitória. Fico muito feliz de poder marcar também. E vamos dar continuidade que, como eu disse, o United é muito grande e a gente vai colocar onde merece. O que é isso?